Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal preferido de caminhonetes do Youtube E é isso aí moçada, BDA, seu canal classe A Pode olhar nos comentários aí, cadê a galera, a velha guarda? Fala aí no seu canal preferido de caminhonetes do Youtube moçada Muito bem, e vamos, já vamos, já vamos correr logo para o abraço Já vamos direto ao ponto Toyota Hilux, ó, meu moleque Hilux Expedition Toyota Hilux, fazendo troca de embreagem moçada Pois é moçada, essa semana aqui, várias caminhonetes com câmbio manual moçada Apareceu que é um pouco mais difícil, né? Que o câmbio automático quase que tomou de conta Mas o câmbio manual, o prazer de dirigir está no câmbio manual, né moçada? É isso aí E essa aqui, mais uma cabine dupla E geralmente o câmbio manual estão nas cabines simples, né? Essa aqui, como vocês estão vendo, é uma cabine dupla E o milionário está agarrado na orelha da Hilux O cliente trouxe ela Eu vou ver certinho o modelo E eu acredito que ela seja SR, moçada Toyota Hilux Moçada, eu vou até tirar uma Não sei se eu consigo tirar um print aqui Vou tirar o print, ó Tô gravando, vou tentar tirar um print Olha a ligação chegando, ó Gravação recebida, ligação interrompida Interrompida, ou melhor Ligação recebida, gravação interrompida Vocês viram aí, moçada? Eu atendi o cliente Já falei o que tinha que falar E vamos aqui acompanhar o serviço agora Está aqui o milionário Garrado na orelha Dessa Hilux, moçada Olha o milionário Milionário e Hilux, moçada Perfeita combinação, né? Very beautiful combination Gostou aí, milionário? Falando inglês? Eu já falei para não falar inglês, moçada Vou falar tudo português Moçada, o milionário estava contando para mim aqui, ó Que ele começou a desmontar E o Zeba O Zeba passou por aqui, moçada Entre outras coisas Tem um parafuso lá Que está faltando o câmbio Você não consegue ver lá naquele canto, moçada? Olha lá Vou tentar focalizar lá Olha lá Cadê o parafuso milionário? Aqui, ó Olha lá, moçada O dedo Pera aí, deixa eu ver aqui Olha lá Vai lá, de novo Olha lá Dedo de cima aqui, ó Olha lá, moçada Está vendo o dedo milionário? Olha lá o buraco do parafuso, ó Olha lá Está vendo o buraco do parafuso aí? Pois é Esse parafuso aí Ficou sem O Zeba deixou esse parafuso sem Certo? E aqui no cardanzinho, moçada Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês o cardanzinho aqui Aqui tem uma flange E aqui vai prisioneiros Originalmente aqui tem quatro prisioneiros Não sei por que ele tirou os prisioneiros Que tinha aqui E colocou o parafuso Certo? Aí colocou o parafuso Geralmente o parafuso é cabeça 14, né, milionário? Mostra aí, ó Original é esse Olha aí Ele põe um de cada aí, ó Esse, esse E aí põe o dois original Aí moçada, colocou aqui, ó Aqui, moçada Aí tem prisioneiro lá Porca 17 Porca 17 E parafuso Vai ser trocado o kit embreado Essa caminhonete aí, moçada Do BDA O milionário ali trabalhando com o auxílio Do nosso estupício Do nosso Macaco telescópico Então tá aí E olha quem tá ali, moçada Não O muso O muso moçada O muso O que você tá fazendo Enchinhado dentro desse motor, muso? Você não vai entrar pra dentro aí, meu filho, sumir É a caminhonete zero É a caminhonete de fazenda Vai começar o plantio agora Semana que vem Assim que chover a primeira chuva Que aí moçada Não sei se vocês sabem Como é que funciona Aqui na nossa região Toda a fazenda Tem uma reguinha lá Um potinho Aí tem um potinho lá Que segura a água da chuva Chega em tantos milímetros Aí esses milímetros Chegou naquela quantidade De milímetros de chuva Aí começa a plantar Beleza? Então tá todo mundo aguardando Chegar nesses milímetros Pra começar o plantio Então essa caminhonete aí Tem que Ficar pronta E aqui tá o flash nag Amilde 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 E o flash nag está agarrado Nessa outra aqui moçada Se vocês viste a desbulhada Que ele fez aqui moçada Aqui é protocolo A gente desmotou Tudo isso aqui Tirou o churrasquinha Tirou os quatro bicos Fora moçada Quatro bico Quatro bico Trocou a bomba de alta A bomba de alta Bem aqui Neste lugar Aqui assim Olha ela aí Trocou a bomba de alta Quatro bicos revisados Corrida dentada Enfimamento do ponto E aí desmontamos tudo aqui Já lavamos o motor Vocês tinham que ver Esse motor aqui Tava um torrão de terra Aqui ó Aí o flash nag Já deu aquele talento Moçada Então é isso aí moçada Vou fazer um vídeo triplo Moçada Messias Metro Black Aqui dentro desse motor aí Olha aí moçada Isso é dentro do motor O que vocês me falam Dessa cena moçada Definam essa cena Com uma palavra Câmbio removido Nesta Toyota Hilux Para troca de embreagem Moçada Olha aí O volante do motor Moçada Eu vou até falar com o cliente Por causa disso aqui Tá vendo? Olha isso aqui Tem que tirar essa flancha Para tirar o câmbio Né moçada Olha o óleo Perceba O óleo Que está saindo Do diferencial Moçada Olha como está queimado Tá vendo aí? Ó Inclusive Olha aqui como que Tá preto aqui ó Então vou fazer o que? Vou falar para ele Falar ó Precisamos trocar Esse óleo aí Beleza? E aqui moçada Tá o câmbio fora Moçada Outra coisa Que chamou a atenção Nossa atenção Olha isso aqui Tem uma marca aqui Que raspou Algo raspou aqui Tá vendo? Vem aqui O câmbio Tá bem sujo A pista do rolamento E aqui moçada Dá uma olhada Tem uma trinca Bem aqui ó Daqui Até aqui ó Quebrou A capa seca Então eu vou passar para o cliente O que nós vamos fazer aqui Olha a trinca aqui ó Bem aqui ó Tá vendo? Essa trinca Alguma coisa moçada Aconteceu com essa embreagem Foi talvez Até foi por isso Que tiraram esse câmbio dela Por isso que montaram Com esses parafusos Tudo invertido aí Tiraram o câmbio E A embreagem quebrou De tal maneira Que bateu aqui Enfim moçada Mas de qualquer forma Agora está aqui fora Vou passar para ele Vou falar sobre Todos esses olhos aqui Da caixa de câmbio Da caixa de tração Vou passar tudo isso aí Para ele agora Beleza moçada? Então é isso aí Vamos ver Certinho né moçada? Complicado moçada Que é o seguinte né É a primeira vez Que o cliente vem na oficina Certo? Tudo bem Ele falou que gostou Do ambiente e tal Mas a gente combinou Uma mão de obra E chega assim Desmonto Descobre outras coisas Mas vem que tem vídeo Agora também Vou mandar para ele O vídeo De tudo isso Que eu estou vendo Aqui Para ver se ele Autoriza o serviço Toda essa parte Do serviço aí Beleza moçada Do BDA? Então vamos lá Toyota Hilux Troca de embreagem Boa tarde Boa tarde Seu Laércio Bom com o senhor Seu Laércio Olha aqui A gente tirou o câmbio fora já E aí tiramos a flange Aqui do diferencial dianteiro Para remover o câmbio O óleo diferencial Está bem queimado Está vendo? Bem preto Vou mostrar para o senhor Aqui Vou colocar essa vasilha Para parar Olha como é que está queimado Certo? E aqui na capa seca Do câmbio Parece que em algum momento Deu algum problema Nessa embreagem Bateu aqui Riscou aqui E tem um trinco Na capa seca Bem aqui Esse trinco Ele vai aumentando Até que quebra a capa seca Está vendo? Olha ele estufou Para fora aqui Aqui o trinco Na capa seca E tem uma cruzeta Folgada aqui no cardan Está no cardan Que está folgada Então Tinha que Tinha que Nós tínhamos que trocar Essa capa seca Esses olhos do câmbio A gente olhar também Esse olho do câmbio Como é que está E essa cruzeta Beleza? O senhor quer que faça um orçamento Para o senhor? Tchau Obrigado E vou resumir com duas palavras Parabéns Moçada Mandei um vídeo para o cliente Explicando para ele a situação Mostrando esses que a gente descobriu agora Após a desmontagem Mas independente De ele autorizar A trocar a capa seca Ou não Vocês vão acompanhar agora O protocolo águia De troca de embreagem Moçada Perceba essa capa seca Olha a sujeira que está nela Vocês estão vendo? Sujeira Olha aqui na pista do rolamento Está vendo essa sujeira moçada? Na pista do rolamento Olha aí Vou passar o dedo aqui Essa sujeira aqui Isso aqui Que endurece o rolamento Muito obrigado milionário Olha o milionário aqui moçada Ele veio mexer Mostra lá o que você fez ali milionário Proativo moçada Ele viu que eu precisava De ajuda Ele veio mexer ali no garfo Muito bem milionário Palmas para o milionário Aí moçada Faz de novo aqui milionário Volta onde eu fazer agora Olha moçada Quando você precisa de embreagem Faz esse movimento aí De acionamento Viu? Essa sujeira aqui Que está aqui Na pista Ela que trava o rolamento E o pedal fica duro Por isso que a gente Aqui na RAG A gente faz aqui A gente lava Esse ambiente aqui A gente lava O alojamento Da embreagem Certo? Eu estou olhando aqui milionário Parece que tem um silicone Colocado aqui na moringa Parece que trocaram Essa moringa também moçada Bom Vamos lavar aqui E vamos descobrir O que aconteceu E se tem mais alguma peça Para ser trocada Beleza moçada? Vamos fazer o antes e depois Esse aqui é a peça antes Que a gente acabou de tirar fora Olha o sujeiro Só vou colocar no dedo lá dentro Olha o sujeiro Olha o rolamento Olha o rolamento Olha o rolamento Olha isso aqui Está vendo? E depois moçada Depois a gente vai falar Para vocês Como é que fica Vocês vão fazer a comparação Antes e depois Do protocolo Águia Protocolo Águia em execução Moçada Troca da embreagem Da Toyota Hilux Aí moçada Aquela sujeira Que tinha aqui Lembra? Removemos tudo Lixou a pista do rolamento Olha aí que beleza Olha tudo limpinho Lembra que sujeira que tinha aqui Olha lá Olha só Tudo limpinho moçada Está vendo? Todo aquele barro Aquela terra que tinha aqui Se você monta uma embreagem Com aquela barra aqui Você já prejudica O rolamento de cara Prejudica o próprio kit De embreagem moçada Então a gente já vai Estar pronto aqui O cliente mandou Autorizou fazer o orçamento Vamos providenciar Para ele essa peça aqui E a troca de óleo E cruzeta Moçada que está ruim Beleza? Então moçada Como você já conhece O nosso protocolo Águia Façam o comparativo aí Antes e depois Vocês viram antes Como é que estava A sujeira O barro Nessa Nesse alojamento Da embreagem Nesse compartimento Da embreagem Da camionete E aqui A pista do rolamento Lixadinha Pino Tudo pronto moçada Beleza moçada É isso aí O cliente já forneceu A peça Esse kit sax aqui Esse kit sax moçada Ele Ele Na Triton Na Triton Ele é um pouco barulhento Mas na Hilux Vamos testar agora Mas se eu não me engano Na Hilux vai bem Mas na Triton Ele é barulhento Beleza moçada Então vamos lá então Vamos acabar de montar o câmbio Beleza? É isso aí Protocolo Águia Em execução Aproveitou Já lavou o câmbio Até por fora Aqui ó Passou uma água Por fora também Para deixar No câmbio Do style Capa seca Trocada Moçada Vejam aí A famosa Capa da embreagem Capa seca Moçada Ela compreende De a peça Daqui Até aqui Capa seca Porque Aqui é um ambiente Seco Literalmente Seco Onde vai A embreagem O compartimento Da embreagem O cliente autorizou o serviço Estamos fazendo agora O milionário já trocou A capa seca Dá uma olhada aqui Moçada A trinca não Colocou a capa seca Já Seminova Fez a troca Tá aqui a capa seca velha Vocês estão vendo moçada Olha aqui O trinco Olha que interessante O trinco maior É esse Certo? Esse trinco aqui Esse era o trinco Só que moçada Perceba que aqui Já iniciou um novo trinco Tá aqui Onde ele já estava chegando ali Logo logo Esse trinco Com a vibração Com a vibração Do próprio motor Esse trinco Ia vir pra cá Ia rachar aqui Ia perder essa capa seca Então moçada Mostrei isso pro cliente Ele viu Sem falar Que tem essa Esse risco aqui Que também Se transforma Num ponto de fragilidade Aqui na peça Portanto moçada O ideal É isso que a gente acabou de fazer Troca a peça E fica original Portanto Agora tá aqui Trocada Vamos fazer a troca Do óleo Dos lubrificantes Tanto do câmbio Certo? Vamos trocar do câmbio manual E da caixa de transferência Moçada Tá vendo? A caixa de transferência É essa peça aqui Que transfere A força do câmbio A força motriz Pro eixo dianteiro Transfere pro eixo dianteiro Vai pra lá Certo? E aqui é a saída pro câmbio Ok? Tá vendo moçada? O parafuso aqui Era mais ou menos Esse aqui Assim ó Certo? Mas eu não sei o porquê Que tiraram Mas de qualquer forma Vamos tentar Deixar montado Da melhor maneira possível Então agora vai ser trocado Já foi trocado a capa seca A capa seca É uma mão de obra assim Moçada Só soltar essa volta De parafuso aqui ó E tira ela fora Tá vendo? Essa aqui é ela A velha E vamos fazer essa Essa instalação aí No veículo moçada Agora já vamos Podemos voltar O milionário tá lavando O garfo E vai montar O kit de embreagem Aqui dentro Ok? Então vamos lá então Música 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 Moçada Aqui está ele Milionário O homem da Toyota Milionário é o capitão Hilux Ai moçada Dá uma olhada aqui O talento do milionário Montando esse enrolamento Graxa azul Você já conhece nosso protocolo Olha aqui moçada Milionário mostra aqui Onde você passou a graxa ali Pessoal Ele já encaixou Ó moçada Tá vendo? Aqui é o encaixe do enrolamento Certo? Ele passou o graxa aqui No encaixe do enrolamento No garfo Muito bem E aqui moçada É onde engraxou o pino Tá vendo ali ó Aonde entra no pino Pessoal sempre pergunta De barulho de Hilux Moçada É aqui Possível fã de ruído E aqui Milionário já engraxou Já daquele talento E vai montar O rolamento ali ó Vai montar aqui Engraxar a pista do rolamento também O pino encaixa Aquele buraco lá do pino Que a gente chama Encaixa aqui ó Esse é o pino Do garfo da embreagem Tá vendo moçada? Quando eu já falei pra vocês Ó Este é o pino Tá vendo que ele tem Um cestavado aqui Porque se ele desgastar Você pode trocar Ok? Beleza Esse aqui tá bonzinho Zerado Vai ser colocado Vai ser deixado aí Então milionário montando aqui Daqui a pouco a gente volta E mostra como é que fica O garfo montado aqui Moçada Do BDA Do BDA Se inscreva no canal. 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 Então é isso aí. E dá logo uma bicada no like. Toyota Hilux. Troca de embreagem. Aí moçada. Aquele talento aqui na cruzeta. Graxa azul. Olha que beleza. Graxa azul. Graxa azul. Olha o câmbio do lugar moçada. O câmbio foi lavado. Devidamente lavado. Aqui na frente moçada. Engraxado. Tá vendo? Olha moçada. Aqui ó. A gente não achou o parafuso 14. Medido original. Mas tem esse 17 aqui ó. É rosca de passo fino. Entendeu? Deu a perda beleza. Dá para colocar o pito. Tudo certinho. É o parafuso de cardance aqui. Então a gente colocou 4 novo aqui ó. Colocou 4 novo. Tudo 17. Vai ficar padrão. Só que não tinha o 14. Colocou o 17. A cruzeta que foi instalada nova. Já engraxamos também aqui no lugar. E aqui tá o câmbio montado. Moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Capa seca foi trocado. Que vocês acompanharam. Não consigo mostrar pra vocês daqui moçada. Mas aquele parafuso lá. Que tá faltando também. Foi instalado ele. Beleza moçada? Então tá aqui agora. Vamos baixar a caminhonete. Ah os óleos moçada. Claro. Vamos ver aqui ó. O óleo do diferencial né. Solta aqui. E abastece ali ó. Colocou novo. Do câmbio também ó. Colocou novo óleo do câmbio. Solta aqui ó. Gujão de drena. Gujão de abastecimento. Na caixa de transferência. Também. Colocou novo. O buchão de drena. O buchão de abastecimento. O nível do dessas caixas moçada. É o buchão superior. No diferencial traseiro. Idem moçada. O buchão de drena. O buchão de abastecimento. Coloca aqui ó. No nível. A gente colocou tudo. A gente colocou tudo. Repsol. 75W90 GL4 e GL5. Netão. Netão. A quilometragem Netão. Quilometragem. R$ 153. R$ 153. R$ 464. Beleza moçada. A ordem de serviço aí. O kit de breagem. A gente colocou da marca Saks. O cliente que trouxe. Ele que forneceu a peça. A gente colocou para ele. Acertou alguns detalhes que estavam pendentes na camionete. Hilux. Câmbio manual moçada. Câmbio manual é o câmbio raiz né. Mas é isso aí. Vamos baixar aqui claro moçada. E quando você mexe no câmbio. É necessário desmontar. A alavanca né. As alavancas. O milionário já montou tudo moçada. Já montou as alavancas. Olha lá. Tirou a alavanca fora. Já montou. Está vendo. Alavanca montada. Tudo pronto. Serviço top gun. Olha esse QSS mesmo. Não tem como adicionar o volante. É a mais simples. E está aqui os restos mortais dos lubrificantes moçada. Alguns dos litros aqui. Tem outros ali. Enfim. Então moçada. Essa troca de embreagem aqui. Agora vamos dar a volta. Para a gente testar. E já vamos ver certinho. Como ficou o serviço. Do milionário moçada. Essa troca de embreagem. Aí moçada do BDA. Estou fazendo o RTC. Relatório técnico de campo aqui na Hilux. Que acabamos de trocar a embreagem moçada. A embreagem está nota 10. Claro que vocês não vão conseguir perceber isso agora né. Porque eu estou dirigindo a caminhonete. Mas moçada. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Escuta esse barulho. Esse barulho aí moçada. É o barulho do banco traseiro. Inclusive. Deixa eu parar aqui. Ó. Viu? Esse barulho é do banco traseiro moçada. Inclusive. Tem um vídeo no canal. Que eu mostro como que tira esse barulho. Esse vídeo aqui ó. Nesse vídeo. Tem um tutorial. Que eu mostro como que tira esse barulho. Beleza? Muito bem. O protocolo águia moçada. É o seguinte. Entre outros fatores. Que vocês já conhecem. Eu vim da volta no carro do cliente. Escutei esse barulho. Vou arrumar o barulho para o cliente. Vou chegar lá na oficina. Vou falar para o milionário. E ele vai arrumar o. Tirar o barulho para o cliente. Beleza? Que aí. Mesmo que o cliente venha. Fazendo sucesso de embeleagem moçada. Nada impede da gente. Corrigir. Um barulho como esse. Que deve estar incomodando ele. E ele talvez. Possa até estar planejando. Levar esse carro em algum lugar. Em alguma tapeçaria. Em algum lugar para tirar barulho. Então a gente já vai tirar esse barulho para ele. Beleza moçada do BDA? Beleza moçada? Então vamos lá. Testando a embeagem. O pedal ficou macio moçada. Macio demais. Então nós vamos agora. Voltar lá para arrumar esse barulho. No banco traseiro. Beleza? Depois a gente anda de novo. Para ver se vai dar o barulho. Duas horas depois. Duas horas depois. Duas horas depois. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Aí moçada do BDA. Viram o banco aí? Agora sem barulho. É isso aí moçada. Aquele barulho. Parou. Beleza? Muito bem. Como eu escrevi para vocês. Esse é o protocolo Águia. Embora este veículo. Ia fazer serviço de embreagem aqui moçada. Isso. Não nos impede de corrigir um barulho. No banco traseiro para o cliente. É um barulho. Uma mão de obra até simples moçada. Para nós mecânicos. Óbvio. Mas ali a gente tirou o fora. Colocou o banco. Ajustou. Vou passar para ele. Sem custo algum adicional. Está tudo envolvido. Não sei o que a gente já fez para ele. Beleza moçada? Este. Esta é mais uma característica do protocolo Águia. De execução de serviços. Nas manutenções. Nas brutas 4x4. Do nosso Brasil varonil. Gigantes pela própria natureza. É isso aí moçada. Gostou desse serviço? Então se inscreve no nosso canal. Isso. Se inscreve. Vamos crescer no nosso canal moçada. A meta 2020. 2020. 20 mil inscritos no BDA. Tranquilo? Se você não é inscrito ainda. Dá essa moral para a gente aí. E dá like no vídeo. Para fortalecer. Beleza moçada? E é isso aí. E antes de encerrarmos. Mais um vídeo do BDA. Ah não. Espera aí. Você é da Sinop. De região. Esse cliente que é de Vera. Uma cidade também próxima aqui. Traga o seu veículo aqui moçada. Traz aqui. Fazer um sabendo conosco. Vocês vão ver como é. A nossa mão de obra. Beleza? Que você já conhece pelos vídeos. Agora vocês vão sentir a nossa mão de obra. Vamos dizer assim. É isso aí. Águia auto mecânica. A qualidade que se sente. Que se percebe. Que se enxerga. E antes de encerrar. Mais um vídeo do BDA. O seu canal classe A. A mensagem classe A das gêmeas. Gente. Eu tenho uma notícia muito legal. O canal dizia. Não está mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa. Vai entrando mais gente. Mais inscritos. Está bombando. Então não esquece. De dar o seu like. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. E dar as notificações. Beijo. O coração. Águia auto mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti